Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa segunda-feira. A segunda-feira que começa, é claro, com um gosto amargo, né, o Vasco ontem foi goleado 4x1 pelo Santos. A gente vai ouvir aqui o que disse, né, o treinador Ramon Dias, também o Maicon, que deu entrevista ontem após a partida, repercutir, né, esse resultado e pensar daqui pra frente. O Vasco tem aí uma sequência agora de quatro jogos no Rio de Janeiro, onde tem todas as possibilidades de se recuperar na tabela do Campeonato Brasileiro e tentar se afastar de vez ali da zona do rebaixamento. A gente vai dar uma olhada também nos jogos da rodada, a rodada se encerra hoje com Botafogo e Goiás, e o Vasco pode voltar pra zona do rebaixamento em caso de vitória, né, vitória ou empate do Goiás contra o Botafogo. Pro Vasco não voltar pro Z4, o Botafogo tem que vencer o Goiás hoje no Newton Santos. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos começar direto dando uma olhada nos resultados dessa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco ontem, infelizmente, foi derrotado e nesse momento tá ali na 16ª colocação, a primeira colocação fora da zona do rebaixamento, mas o Vasco pode até voltar pro Z4 caso o Goiás consiga pontuar hoje contra o Botafogo. Então tá aparecendo aí na sua tela. No sábado, o Flamengo ganhou do Bahia por 1x0, o Fortaleza empatou 1x1 com o Grêmio, o São Paulo venceu por 2x1 o Corinthians, o Cuiabá goleou o Fluminense por 3x0, o Atlético Mineiro venceu por 2x0 o Internacional lá no Beira Rio, o Santos goleou o Vasco por 4x1, Cruzeiro e América empataram em 1x1, o Curitiba venceu o Clássico, né? Curitiba venceu por 2x0 o Atlético Paranaense, o Red Bull Bragantino assumiu a vice-liderança vencendo o Palmeiras por 2x1 e teremos hoje Botafogo e Goiás 8 da noite lá no estádio Newton Santos. Bom, vamos aqui dar uma olhadinha na classificação, né? O Botafogo é o líder, tem 51 pontos, o Red Bull Bragantino tem 45, o Grêmio tem 44, o Palmeiras tem 44, fechando o G4. Na quinta colocação tem o Flamengo com 43, o Flú tem 41, o Atlético Mineiro 40, o Atlético do Paraná 40, o Fortaleza 39, o São Paulo, nosso próximo adversário, tem 34 pontos, é o décimo colocado, o Cuiabá tem 32, o Cruzeiro tem 30 pontos, é o décimo segundo, o Corinthians em décimo terceiro também tem 30 pontos, Internacional em décimo quarto, o Santos foi a 27 com a vitória contra o Vasco, o Vasco está ali na décima sexta colocação com 26 pontos, o Goiás também tem 26 ao décimo sétimo, Bahia 25, América 18, Curitiba 17. Então, a conta hoje é simples, né? Botafogo e Goiás. Se o Goiás fizer um pontinho, já ultrapassa o Vasco e o Vasco volta para a zona do rebaixamento. Mas, o Vasco de toda forma vai entrar em campo contra o São Paulo, em São Januário, sábado, seis e meia, o Vasco vai entrar dentro do Z4, porque na vigésima sexta rodada, às quatro da tarde, né, o Goiás vai receber o Bahia. Então, ali, ou os dois vão pontuar, ou então, um vai ganhar do outro, né? Então, o Vasco vai entrar na partida contra o São Paulo, já dentro da zona do rebaixamento, independente do resultado de hoje, do Goiás. Bom, pessoal, e essa luta do Vasco contra o rebaixamento, né? Ficar fazendo conta toda hora, precisa ganhar aqui, precisa ganhar ali, enfim, faz o cabelo cair da cabeça, né? Então, se você também está sofrendo aí com perda de cabelo, está ficando preocupado, que já tem aquelas entradinhas, está ficando calvo, eu tenho a dica aqui para você. Olha só, já tem aqui o meu kit da Manual. Vocês podem reparar que vem numa caixinha, uma embalagem super discreta, ó, tranquilo, você que é um pouquinho mais tímido, enfim, fica com vergonha de ser calvo. Então, ó, está aqui, ó, a embalagem é bem discreta, vai chegar, o porteiro pode receber, tranquilo, não vai saber de onde veio e do que se trata, né? O que tem dentro da embalagem. Além disso, com a Manual, você não precisa fazer consultas, você não precisa esperar numa sala de farmácia, numa sala de espera, você faz tudo pelo site que vai estar aqui na descrição desse vídeo. E lembrando que o tratamento da Manual é individualizado, hein? Cada paciente tem o seu tratamento. Você faz tudo ali pela internet, você preenche a sua ficha, você vai ser atendido e lá eles vão te indicar o tratamento indicado para vocês, né? Inclusive, está aparecendo aí na sua tela algumas fotos de antes e depois de clientes reais que fizeram o tratamento com a Manual. Os resultados são impressionantes. Lembrando que os resultados mais significativos aparecem a partir do quarto mês de tratamento com a Manual. Então, eu vou mostrar aqui a embalagem, né? O que vem dentro da embalagem, ó. Vem aqui mais detalhes, né? Informando os produtos e vou pegar aqui para vocês. Olha. Tudo bem embaladinho, chega com muita segurança. Enfim, Manual para você cuidar, né? Da sua beleza e da sua queda de cabelo, né? Vamos resolver esse negócio aí que vocês chamaram de calvo não é legal, não. E para ficar ainda melhor, você que vem aqui pelo canal Machão da Gama ganha 40% de desconto. Tem um cupom que está aparecendo na sua tela. MDG40. O cupom MDG40 te dá 40% de desconto. mas lembrando, hein? É por tempo limitado e claro, só no primeiro pedido. Link aqui na descrição com mais informações. Enfim, meus amigos, vamos repercutir agora aqui o que disse Ramon Dias mas antes, importante lembrar que os ingressos para a partida Vasco e São Paulo já estão sendo vendidos, tá? Vasco abriu a venda hoje 10 horas da manhã. A tendência é que os ingressos se esgotem, né? Ainda no dia de hoje, São Januário, com toda certeza vai estar lotado no sábado para essa partida do Vasco aí contra o São Paulo. Partida muito importante e o Vasco tem tudo para se recuperar no campeonato nesse jogo, né? São Paulo é um adversário difícil, campeão da Copa do Brasil mas vai vir muito desfalcado e vai vir meio relaxado também. A temporada do São Paulo já terminou, né? Depois de ter vencido ali a Copa do Brasil. Bom, vamos aqui repercutir o que disse Ramon Dias na entrevista coletiva. Ramon Dias ressaltou que a atuação do Vasco no primeiro tempo foi boa. Antes, sofreu ali os dois gols, né? Nos minutos finais e lamentou a expulsão de Medel após uma confusão generalizada entre as duas equipes o que prejudicou a sequência do Vasco na partida. Abre aspas aqui para Ramon Dias creio que nós fizemos um primeiro tempo bom. As duas equipes se atacavam e se defendiam mas me sinto orgulhoso da equipe por tudo que estamos fazendo. Nas últimas quatro partidas ganhamos três e perdemos uma. Não vamos ganhar todas as partidas que jogarmos. É uma luta até o final. Vamos seguir lutando e brigando até o final. Mas é claro que precisamos corrigir alguns erros e que não podemos mais cometê-los. Lamento também a expulsão do Medel porque é um jogador muito importante para nós. Infelizmente foi expulso numa ação onde ele foi defender o grupo. Ramon Dias também condenou a confusão entre os jogadores de Vasco e Santos que resultou na expulsão de Medel e reforçou que o Vasco não pode desanimar apesar da goleada sofrida. Abre aspas Lamento a expulsão de Medel porque é um jogador muito importante para nós. Infelizmente foi uma ação dos dois times que estão brigando por coisas importantes e por isso foi a reação por parte de todos. Esperamos que isso não aconteça mais. Vamos seguir competindo. Não estamos derrotados. Pelo contrário estamos orgulhosos do time e da torcida que nos acompanha. Temos muita coragem e gana de seguir. Muito entusiasmo com a nossa torcida em casa. Vamos seguir brigando. Não tem por que desanimar porque uma derrota não pode apagar tudo o que fizemos. Porque chegamos aqui e estávamos em último quase rebaixados. Agora estamos brigando. Ninguém disse que já estávamos salvos. Estou orgulhoso e seguramente vamos brigar até o final. A mensagem de Ramon Dias e eu concordo com ele ressaltando que perdeu. Acontece infelizmente. O Vasco não vai ganhar todos os jogos que disputam. O Vasco nos últimos cinco perdeu um ganhou três empatou um. Então o Vasco vem em uma sequência positiva. Ontem foi um acidente perdeu. O placar foi elástico demais. Mas a vida que segue e o Vasco tem totais condições de sair dessa situação. Vou ler aqui o que disse o Maicon também na entrevista coletiva e ele vai na mesma linha do Ramon Dias. Abre aspas. Na minha opinião fizemos um bom primeiro tempo. Tivemos o controle do jogo. Tivemos um pênalti que ao meu ver foi duvidoso. Fizemos um empate depois no final do primeiro tempo sofremos um gol de bola parada o que nos dá muita dificuldade a mais para entrar no segundo tempo porque quando se está atrás do resultado tem que se expor um pouco mais. Mas é isso. Foi um jogo uma derrota. A única coisa que tenho para dizer para a torcida do Vasco é que nós resistiremos. Vamos até o final. Maicon que será titular no próximo jogo já que o Medel vai ter que cumprir suspensão. É isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo deixa o like que é muito importante e se inscreva aqui no canal. Saudações e até a próxima. Fui. Tchau.